E a importância de valorizar o servidor municipal e respeitar os seus direitos. Esse é o tema central do 13º Congresso do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo, o SINCEP, que acontece aqui na capital paulista. Confira na reportagem de Jomiag. O 13º Congresso dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo discute até amanhã os caminhos para a valorização da categoria com melhores salários, direitos e democracia. A gente está discutindo aí todos os setores que abarcam o conjunto do funcionalismo da cidade de São Paulo. A necessidade da gente construir uma marcha à Brasília no primeiro semestre de 2024, junto com as pautas que foram aprovadas no Congresso Nacional da CUT, pela revogação das reformas que assolaram os direitos dos trabalhadores. Então a gente está discutindo, inclusive, o início da nossa campanha salarial, o ano que vem. A gente fez a discussão transversal sobre a importância da formação política, a importância da discussão do meio ambiente, das questões de gênero, das questões LGBT, das questões de raça. Então a gente está num processo de entender que todas essas identidades diversas, elas compõem a classe trabalhadora. No Congresso, a terceirização do serviço público foi criticada porque não há melhora no atendimento e o dinheiro público é usado para enriquecer o setor privado. Nesse processo de terceirização, nós podemos avaliar que com as organizações sociais, nós perdemos a qualidade da assistência de saúde. O SUS, o Sistema Único de Saúde, que tem que ser contratado pelo trabalhador da administração direta através de concurso, ele tem uma outra lógica, aonde a saúde é um direito, ela não é uma mercadoria. Foram muito criticadas as duas últimas gestões municipais, as dos prefeitos João Dória Bruno Covas e depois Bruno Covas Ricardo Nunes. Os trabalhadores afirmam que nestes últimos sete anos, o serviço público foi destruído e por isso, na próxima eleição, é preciso mudar os rumos. Se hoje a cidade enfrenta esses desafios relativos à privatização e ao sucateamento de serviços, tem nome, é Ricardo Nunes. Então, para derrotar esse projeto, a categoria está saindo daqui unida e preparada para superar esse governo Nunes e conquistar de novo a prefeitura para os trabalhadores e não tenho dúvida, nós vamos ter um candidato que vai representar esse anseio.